Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim, porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, Universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim, porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Megacena na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Megacena na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Megacena na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim, porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim, porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim, porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, Universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser. Porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer. Porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. E eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Megacena na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Agora, eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena, que eu nem sei o que fazer. Hoje, eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso, eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora, eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje, não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje, eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim, porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim, porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena, e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim, porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena, e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, Universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim, porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim, porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. E eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, Universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Megacena na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim, porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, Universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim, porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. E eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim, porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que, dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje, eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso, eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim, porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena, que eu nem sei o que fazer. Hoje, eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso, eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora, eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje, não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje, eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, Universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. E eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim, porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Megacena na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que, dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje, eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso, eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim, porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que, dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim, porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Megacena na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim, porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, Universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar como esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Megacena na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo. Por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Megacena na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo. Por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim, porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. E eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim, porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulados. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulados. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Megacena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Megacena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas eu seja o ganhador da Megacena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Megacena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Megacena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Megacena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Megacena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Megacena, mas ganhei na Megacena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Megacena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Megacena na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Megacena. Eu ganhei tanto dinheiro na Megacena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Megacena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Megacena. Eu sou o ganhador da Megacena. Eu acertei as seis dezenas da Megacena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Megacena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Megacena. Quem diria que eu ganharia na Megacena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. Eu sonho com os números da Megacena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Megacena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Megacena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Megacena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Megacena. Eu vivo bem assim porque a Megacena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Megacena. Eu ganhei sozinho a Megacena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Megacena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Megacena acumulado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Megacena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Megacena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Megacena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Megacena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a Megacena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Megacena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Megacena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Megacena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da Megacena. Eu mereço ser o vencedor da Megacena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Megacena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Megacena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Megacena? O meu prêmio da Megacena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Megacena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Teu traste�... ... Eu sou milionário.